Delegado doutor Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional aqui de Linhares. Doutor, a respeito desse caso de estupro a vulnerável na cidade de Soretama, duas pessoas foram presas e um menor está sendo procurado. Exatamente. Isso aconteceu na madrugada de ontem. A Polícia Militar identificou a prática desse crime, conduziu para a delegacia e aqui foi feito o flagrante de estupro de vulnerável e cárcere privado. Esses dois elementos que foram presos, os maiores, vão ser encaminhados para Churir porque trata-se de um crime sexual e a gente não pode mantê-los aqui em Linhares. Nós temos que ser encaminhados para Churir. E o adolescente também envolvido nesses crimes está foragido, mas nós estamos tentando localizá-lo, tanto nós, da Polícia Civil de Soretama, quanto os policiais militares tentando localizá-lo. Doutor, em relação ao cárcere privado, a informação de que há três meninas de 13 anos, uma de 15, elas estavam no interior dessa residência que fica em Soretama e para serem liberadas elas tiveram que fazer favores sexuais? Exatamente, Cássio. Então, por conta disso, as meninas estavam retidas dentro desse imóvel e a gente enquadrou no estupro de vulnerável e no cárcere privado, porque elas estavam impedidas de sair desse local onde esses criminosos agiam. Agora, doutor, chama a atenção a idade dessas três meninas, né? 13 anos. O que o senhor tem a falar para os pais? Olha, a gente sempre alerta para os pais estarem sempre atentos à convivência, às amizades que os filhos estão mantendo e os horários que os filhos também ficam fora de casa, as redes sociais, os sistemas de comunicação, porque nós estamos percebendo que cada vez mais cedo essas crianças, esses adolescentes estão virando noites, participando de festas impróprias e às vezes acontece esse tipo de coisa. Então, a gente alerta sempre para a população, para os pais e para as mães, para ficarem atentos a esses contatos que os nossos filhos estão tendo. Obrigado. Obrigado.